Está na madeira O que? Está travando tudo Nossa, o canal está travando O que é isso? Vamos bater um racha Nossa, trapaceou Isso é muito trapaceiro É a ilha da prisão? Jack já passou Estou indo atrás Olha aí galera A gente está fazendo a corrida aqui no 10i De caminhão Uh Uh Tanque cheio É nóis Segura shift Segura shift Não escutei nenhum tiro Ainda não, estou passando aqui na frente da igreja Nossa Já estou aqui fora do porto É É Estão me atirando Estão me atirando Da onde? Da onde? Não sei cara Eu estive trincando Nossa Estão me atirando também Socorro Não Foi de 12 eu acho velho Não cara Acho que foi da K parecia Estão me atirando Estão me atirando Estão me atirando Ali na curva? Ali depois do porto Nossa velho Acertou também Atirou em mim Parece que o cara está no Parece que o cara está no O cara está na montanha ali velho Na montanha? Sim Vamos voltar lá E ver se A campanha Vamos ver mata nós Cadê você? Me espera aí mano Quase subiu o morro velho Mas a árvore não deixou Estão subindo o morro do banquinho do caminhão Estou subindo aqui velho Estou subindo Estou subindo o morro do banquinho velho Mas é louco Não deixa os caras abrir a porta Estou na estradinha velho Estou na estradinha Estou na estradinha Vem cá Vamos vir nessa cidadezinha aqui Vamos pegar a estrada E vamos sair por cima do morro Nossa velho Está travando tudo aqui Estou voltando Estou aqui em cima na estradinha velho Vou des... Nossa velho está atirando Está atirando Sai daí velho O cara vai te matar ainda É a K velho É a K velho Sai daí Nossa ele não travou Vai com o passeio ele travou tudo Olha aí galera O servidor lacrado E a gente brincando aqui Desde eletro velho Nossa Estou na estradinha Estou na estradinha Estou na estradinha Estou na estradinha Nossa, tá voltando aí de novo, velho. Nossa, tira de mozinha em mim, velho. Parece que tá vindo de cima do hospital. Tá vendo que me atirou, então. Cadê? Onde é que você tá? Tô aqui na vizinha, né, velho? Uh, velho, virei o caminhão e desvirei, velho. Dei de duas rodas. Cuidado pra não capotar, velho. Tô louco, não falte. Quase capota agora, velho. Não, velho. Não, não, não. Mudou nota, velho. Vamos descer aqui, ó. Vamos ver aquela estradinha de chão em cima. Vamos, vamos, apontou um no outro, velho. Tô zoando demais. Tá vindo que apontou no meu caminhão. Tô zoando demais, velho. Tá aqui, Ataligo. Tá vindeira, velho. É o quê? Tá travando tudo. Nossa, o caminhão tá voando, cara. Eita, 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 porco. Que é isso, velho? O caminhão tá voando. É hack, é hack. Parou de voar, velho. Tá me vendo? Desceu já. O caminhão tá voando, cara. Desceu. O seu tá no chão aqui. Desvirou, desvirou. Tô andando, tô andando. Foi o vando e desvirou, cara. Cadê, velho? Onde? Tem um cara ali, um cara ali. Dois caras. Três, cinco caras. Cinco caras. Aonde? Atropela, atropela. Aqui, aqui, aqui. Cinco caras. Meu Deus. Cinco caras ali, velho. Tô indo logo atrás aqui, velho. Vamos botar, volta, volta, volta. Vamos atropelar eles. Meu, tão tudo armado, cara. Olha os caras, velho. Tô vendo, tô vendo. Tô andando de mãozinha, tô andando de mãozinha. A cá, tem uma cara da cá aqui no porto. Tem um aqui, velho. Socorro. Tem um cara vindo aqui, desarmado. Tô vendo um, velho. Tô vendo um. Um zumbi bateu nele, hein? Tem um cara desarmado aqui na praia. Dois desarmados aqui, velho. Os caras sumiram, velho. Tô atirando ainda. Matei um, velho. Matei um, matei um. Matei um, velho. O cara tava equipadíssimo, mano. Jack, o cara tava equipadão, velho. Que eu matei, Jack. Atropelado. O cara tava equipadão, velho. Que eu matei atropelado, velho. Vou subir de novo lá. Vou subir, hein? Vai lá, André. Subi de novo, velho. Eu desci sem querer aqui. Sobe por aqui, ó. Entra, merda. Tô atrapalhando a estrada, velho. Tinha um cara atirando a minha cara aqui perto. Aqui em cima. Tá aqui em cima, ele. Ela atrapalhando a minha cara, galera. Nossa, me acertou. Quase me acertou aqui, velho. Me acertou de a cá. Vai daí, velho. Eu travei o caminho aqui nas pedras. Eu vou ver aqui. Nossa, velho. Estouraram o meu caminhão. Socorro. Tem um cara atropelado aqui embaixo. O cara escorregou a montanha. Onde é que tu tá? Nossa, morri, velho. Explodiu o meu caminhão. Tô na estradinha, velho. Sobe a estradinha aí e segue o mesmo... Vê onde é que tu vai nascer que eu vou te buscar pra pegar o dia que eu tenho no cara aqui. Nossa, vai explodir o meu caminhão, galera. Então, galera. Se gostou aí dessa zoeira, comenta. Deixa a sua avaliação. Assina o canal aí. Valeu. Até mais. Aí, galera. Nasci aqui na montanha de frigorólic. O Jack tá vindo me pegar. Vamos ver se eu recupero as coisas. Vou ter que deixar lá no corpo. Aí tu desce e pega as coisas. Vamos, vamos, vamos. Desce. Giro, giro. O corpo tá aqui no chão. Não tá dando pra abrir a porta. Socorro. Vai, vai. Agora, agora. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá ali, ó. A esquerda. Pega a esquerda aqui. Aí tu já vai ver o corpo ali no pé da árvorezinha ali. Um pouco mais pra direita. Direita. Tu vai ver o corpo ali no chão. Aí. Tá indo reto. Vai reto aí. Achou? Achei. Nossa, não fechou a porta, velho.